Vou construir na nova base, mano. Vamos derrubar essa grandona aqui, vamos ver se cai. Ó, essa aqui cai também, mano. Deixa eu ver. Ah, caiu no lugar certinho que eu queria. Vamos ver essa outra. Vou derrubar tudo primeiro, depois vou pegando. Aqui. Aqui. É, dá-lhe chuva, mano. A gente podia ter que tirar o agulhinho lá. É, tem que fazer o negócio da água aí, mano. Se quiser já deixar aí no esquema. Vou cortar agora essa aqui. Madeira, meu filho. Pronto. Agora vamos pegar. Vai, cadê o carrinho? Ah, tá aqui. Vai, como diga aí? Ah, tá. Agora que eu tô construindo, parou de chover. Hehe. Ó. Madeira, mano. Acho que o outro eu consigo construir. Eu tenho um casco aqui também. Ah, aqui ó, do lado. É, vou colocar aí. Vou deixar só o carrinho ali perto. Tá aqui, ó. Tá meio podre, né, mãe? Prontinho. Já é. Eita. Ó, nossa casa tá, tá tendo um formato já, hein? Hehe. Já tá se formando. Vai, todos que caíram aqui já pegados? Ah, tá aqui. Vamos ver, vai cair essa aqui. Ó. Se for de cair em cima do CC, você morre, né? Morre? É, pelo menos sempre caído ao contrário, né? É. Quando? Aí. Vai, cadê o carrinho? Ah, tá ali. Pra cá. Já vou aqui, já coloco também. Ué, não tá indo comigo? Por quê? Por quê? Entendi por que não tá indo. E vai. Ih, comigo não tá indo, não. Por que será? Bugou pra mim? Ai. Passei em cima do fogo. Sou uma... Tô pegando fogo, bicho. Eu caguei aqui. Tô pegando fogo, bicho. Passei em cima do fogo. Sou uma mugra mesmo. Hehe. Tem mais aqui? Não. Eu acho que é só esse. Pra você comer alguma coisa. Deixa eu ver já. É. Agora só a parte de cima, né? Deixa eu ver aqui. O que eu tenho? Tem um bifão aqui. Deixa eu... Botar asfalto. Cadê a fogueira? Esquentar aqui. Colocar um. Tava, querido, não. Pronto. Colocar uns ossinhos aqui também. Pra gente precisar. Vamos derrubar. Essa pega de coelho aqui. O que você faz com ela? Coelho. Espera aí. Vou derrubar umas árvores. Olha o carrinho de mão. Carrinho de mão para... Para, para, para... Hehehe. A musiquinha. Som cantonato. Opa. Olha lá. Já caiu. Os tronquinhos já até se reuniu aqui, ó. Pra facilitar. Vou deixar tudo num canto só. Só pra mim saber onde tá. Porque olha... Vai ser... Vai ser cego assim em outro lugar. Eu, mano. É, eu já perdi onde eu deixei os outros. Ah, tá aqui. Ó, aqui tem um monte também. É bom a gente fazer mais um carrinho, hein. É, eu acho que eu vou fazer. Deixa eu... Deixa eu cortar aqui. Derrubar isso aqui. Eu já vou fazer. Cai, árvore? Quase acabando, hein. É, vamos pegar... Vamos fazer assim? É. Acabar de fazer... Essa primeira parte e acabar o vídeo? Sem problema. Vamos fazer o carrinho aqui. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, então. Ixi, mano. Faltando. Faltando stick aqui pra eu poder fazer. Essa eu acho. Aqui, tem uma aqui. Tem uma aqui. Vou faunar de novo. Apesar que isso aqui não dá, né? Vamos ver. Ah, dá sim. Nossa, veio tão fininho assim. Vamos lá. Aqui já foi. Cadê o carrinho? Ah, já fez? Nossa. Ah, não. Tá aqui. Ah, falta dois. Cadê? Deixa eu pegar lá. Pegar isso aqui. Pronto, agora vai. Aí, mano. Agora é cinco mil e foi. Ué. Já foi as madeiras de que tava tudo aí? Já, né? Aham. Tô pondo lá. Vigas. Então deixa eu derrubar mais. Cai, filha da mãe. Pegar essa outra. Tô pondo no céu, porque quando a gente for lá, a gente põe tudo. Não entendi. Por tudo de uma vez, tá? Vamos encher seu carrinho, meu. É. Tá bom. Só ver aqui, eu acho. É, vamos ver lá. Deixa eu levar. Olha como tá ficando a base da nossa... da nossa humilde residência. É um clitzinho. Você tem que ir bem no clit. Fica bem nesse cantinho. Ó. Pegar o seu carrinho enquanto isso. Já deu, hein? Deu? Tá mais quatro. Ó. Um, dois, três e... Ó. Aê, mano. Construí uma base. Quero virar de cima, mano. Volta aqui, coelhinho. Quem disse que dá pra pegar, né? Dei sorte de pegar aquela outra. Aquele outro que eu peguei travou nas paredes ali. Ó. E aí, já tá a base aí, ó. Ver como é que... Colocar o machadinho. Fica melhor. Já construí na base, nossa. Fala uma fogueirinha aqui, né? Faltou uma fogueirinha aqui, né? Fala. Faltou um stick, só. Pegar um stick aqui. Só fazer uma fogueirinha, só pra ficar muito bonito. Vamos lá. Só preciso de quatro. É isso aí. Vol, vem aqui, rapidão. Vem aqui, rapidão. Pega aí, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou. Ufa, eu consegui. Obrigada. O personagem já tá bom. Já tá ruim. Negócio. Ó, tá da hora, velho. Eu vou subir aí. Calma. Só que eu faço a fogueira. Ah, filha da mãe. Cadê o bicho? Ah, mas só porque eu tô com sede. Como você subiu aí? Tem escada? Morre. Olha aqui. Onde você quer que eu ponha a entrada pra pôr a escada? Ó, podia colocar a escada aqui, né? Mais ou menos, ó. Do lado da... Das coisas de... Pra pegar água. Por a escada aí, não é que... Vamos ver... Eu quero essa fogueira. Por que não tá saindo? Faltou o quê? Uma pedra? Ah, faltou uma pedra. Olha aqui. O personagem tá quase morrendo aqui, mano. Vou colocar aqui. Tá pegando fogo, bicho. Cadê a outra fogueira aqui? Vamos comer. Eita, mano. Nossa, mano. O cara vem aqui do nada. Vou morrer. Morri. Morri, meu filho. Me ressuscita. Calma aí, velho. Ah, mano. Tem dois ali, mano. São filhos da mãe esses caras. Ah, subiu por aqui. Sobe aqui, Luzio. Tô sem nada. Tem que comer alguma coisa. Eu morro. Já de primeira. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Ah. Então, vou fazer uma escada que sobe até aqui. Ah, perfeito. Nossa, olha o tanto que tá ali. Caraca, mano. Só porque eu tô... Deixa eu combinar aqui. Combinar. Combinar. Tchau. 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 Ah, eu não sei o que tem que combinar aqui, não. Orange Prime. Tá bom. Isso, já tá escuro o negócio. É, aqui. Escada maior, né? Escada maior. Escada. Escada maior. Escada maior. Escada maior. Amadeu pra fazer. Dê coelho, safado. Volta pra cá, meu filho. Vou pegar mais stick aqui. Tô precisando. Ah, já é. Deixa eu pôr a escada. Nossa, tinha alguma coisa pra comer aqui, não tinha? Deixa eu ver. Não, tem nada. Eu só tenho essa... Ah, que se que for. Olha aqui, que da hora, hein, que ficou. Ah, aí sim. Vamos dormir lá. Vamos lá. Ô, vamos terminar ela. Será que dá pra terminar? Vamos. Só pra encerrar. O problema é que vai vir um monte de... Ah, vai vir um monte, né? Então, vamos lá. Aí, a gente já tem a minha regra. Pra construir a... Cadaria. Cortar mais madeira, né? É, vamos cortar. Colocar aqui. Vamos cortar. Vamos cortar. Cortando. Se comer alguma coisa, hein? Eu nunca vi um cara que come tanto na minha vida. Cara, tá ficando muito da hora a nossa casa. Não, isso aqui vai ficar muito da hora, mas quando a gente terminar. Deixa eu ver quantas faltam. Falta só mais duas. Aí, mano. A escadinha ficou... Tá uma baixadinha. Ah, tem que baixar, mano. É. Aí. Da hora. Já era da hora. Então, pessoal, isso aqui é a nossa base. Show de bola pra nossa humilde residência. Então, mano. Vamos terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostaram. E a gente já volta com mais The Forest aí em breve. Manda um salve aí, Luzion. Falou, galera. Se gostou do vídeo aí, deixa que gostei pra nós, né? Deixa o favorito aí também. E se inscreva no canal se não for inscrito. Falou. Isso aí, mano. Falou, gente. Falou, Luzion. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. E...